Eu passo as, eu passo as, eu passo as, nem feita pergunta meu nome De galaxão nós tá comendo um monte, trocamos um egane por um Cadillac E as minas desfrutam de um novo rasante, todas bandidas já querem sobrenome Sabe que os cara é sujeito homem, agindo certo com todas as mulheres Mas em vagabunda nós sempre dá bonde, na lei das ruas nós vai adiante Na porta do baile nós tá de possante, na novecentas meus mano Passaram com a linda garupa de fuga nos homens, ela nos ganha e já mexe na bolsa Apanha batom e retoca na boca, se tu dá mole, se pá nós te engole Com a bela cantada nós posa na sopa, a Riverderte nós tá no Leblon Numa luz escura num quarto com som, em plena troca da nova estação Você toda nua estourando o chandão, esse é seu sonho? Então tá bom Acorda pra vida, nós tá no verão, várias cachorras que querem diversão E você viajando sem ter um tostão Acorda pra vida, nós passa voando o vélo de esportivo Nas pistas degustamos e sentimos o aroma exclusivo De várias bandidas que tem planos de enganar Mas acabam frustrando todos os seus sonhos Acorda pra vida, pode vir, nós passa voando o vélo de esportivo Nas pistas degustamos e sentimos o aroma exclusivo De várias bandidas que tem planos de enganar Mas acabam frustrando todos os seus sonhos Eu passo as, eu passo as, eu passo as, eu passo as infetas Pergunta meu nome De galaxão, nós tá comendo um monte Trocamos o Regani por um Cadillac E as mina desfruta de um novo rasante Todas bandidas já querem sobrenome Sabe que os cara é sujeito homem Agiram certo com todas as mulheres Mas em vagabunda, nós sempre dá bonde Na lei das ruas, nós vai adiante Na porta do baile, nós tá de possante Nas novecentas, meus mano passaram com a linda garupa de fuga no sono Ela nos ganha e já mexe na bolsa Apanha o batom e retoca na boca Se tudo é mole, se pá, nós te engole Com a bela cantada, nós pousa na sobra A River Derpenos tá no Leblon Numa luz escura num quarto com som Em plena troca da nova estação Você toda nua estourando o chandão Esse é seu sonho? Então tá bom Acorda pra vida, nós tá no verão Várias cachorras que querem diversão E você viajando sem ter um tostão Acorda pra vida Nós passa voando o vélo esportivo Nas pistas degustamos E sentimos o aroma exclusivo De várias bandidas que tem planos De enganar, mas acabam frustrando Todos os seus sonhos Agora pra vida Pode vir Nós passa voando o vélo esportivo Nas pistas degustamos E sentimos o aroma exclusivo De várias bandidas que tem planos De enganar, mas acabam frustrando Todos os seus sonhos Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafuncsp.com O site que é um estouro 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 O site que é um estouro